Música Na saída da boate, avistei um banidão Era todo malhadão, me encheu no meu cantal Comecei a encarar, eu já ia me jogar Aí ele olhou pra mim, olhou pro pau Olhou pra mim, olhou pro pau Olhou pra mim, olhou pro pau Música Alô pra mim, olhou pro pau E aí, gostada pra você, linda Eu quero ouvir o Salvador se sentindo a Deus agora Como uma deusa Você me rodei E as coisas que você me diz Me levou a ler Eu fiquei batendo o pau Com o poder me botar Tô dentro da boquinha Do chanil e do caral Aí ele olhou pra mim, olhou pro pau Olhou pra mim, pegou pro pau E eu falei Caralho, Salvador! Vamos pro motel Quem male? Quem motiva pro céu? Vamos pro motel Quem motiva pro céu? Vamos pro motel Que eu vou te levar pro céu Vamos pro motel Que eu vou te levar pro céu Vamos lá. 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 Vamos lá.